Olha só este vídeo, olha só as imagens deste vídeo impressionante que eu preparei e separei para você aí, olha. Eu fiquei realmente impressionado, maravilhado quando eu assisti e resolvi trazer para você. Olha só, o servo do Senhor ali parte para a eternidade, exatamente no momento em que ele estava louvando. A gente atenta a luz, não deixe de ver. A gente atenta a luz, não deixe de ver. A gente atenta a luz, não deixe de ver. A gente atenta a luz, não deixe de ver. A gente atenta a luz, não deixe de ver. Que maneira gloriosa de se partir desse mundo, hein? Que maneira gloriosa de se encontrar com Jesus. Exatamente no momento em que ele está ali louvando, adorando ao Senhor. Certamente o Senhor o recebeu com muita alegria naquele momento e o seu louvor continuou lá no céu. A Bíblia diz no Salmo de número 116, versículo que eu gostaria de ler aqui para você, no Salmo 116, no versículo de número 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É isto mesmo. Nós temos que estar preparados para todo e qualquer momento. Nós não sabemos o momento da nossa partida. A Bíblia nos diz que a duração média de vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Mas passou disso é cansaço, cansaço e enfado. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, um vapor que aparece e desaparece. É como a flor da erva que nasce hoje, amanhã murcha. A Bíblia compara a vida com um fino fio de prata que a qualquer momento se rompe. Ou com uma taça de cristal muito fino que a qualquer momento se despedaça. Esta é a nossa vida e eu costumo dizer que nós nos preparamos para toda e qualquer viagem que vamos fazer. Por mais curta que seja, às vezes vamos viajar de um município para outro. Preparamos tudo, arrumamos mala, fazemos o roteiro da viagem, preparamos o itinerário, a condução, a forma como vamos. Vemos condições de hospedagem e tudo mais. Isso para as mais curtas e menos importantes viagens. E agora, a pergunta é, e para a viagem mais importante da nossa vida, será que estamos nos preparando devidamente? Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sim, nós temos que estar preparados, porque a nossa vida a qualquer momento, ela termina. Só que aí nós temos uma eternidade a ser vivida logo após isso. E onde vamos passar a nossa eternidade dependerá das escolhas que nós fazemos aqui nesta vida, enquanto estamos vivos. Diariamente, nós fazemos cerca de 800 escolhas. Escolhemos desde o calçado que vamos colocar nos pés, a roupa que vamos nos vestir, o tipo de penteado que vamos fazer, entre outras escolhas mais. Mas eu digo que a escolha mais importante da nossa vida é com relação a Jesus. O que farei de Jesus, chamado o Cristo? O que eu farei dele na minha vida? O receberei como meu único e suficiente Salvador? Ou o rejeitarei, crucificando-o novamente na cruz? Nós temos esta escolha para fazer. E dependendo desta mais importante escolha que nós fazemos na vida, o nosso futuro na eternidade estará determinado. Deus abençoe a tua vida, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, sempre trazendo os fatos do dia à luz da palavra de Deus e trazendo para você esclarecimentos, explicações da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir, compartilhar. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho